A equipe da Rotam, durante patrulhamento tático especializado na noite da última sexta-feira, 19 de abril, lograram êxito em apreender uma quantidade significativa de substância de entorpecente análogo à maconha e um revólver de calibre .32 com seis munições intactas. Além das apreensões, os militares prenderam em flagrante um homem e uma mulher, ambos pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido. A ocorrência foi registrada por volta das 9h40, na quadra A612, antiga 1106 Sul. Boa noite. Obtivemos informações da nossa equipe de inteligência em patrulhamento tático especial pelo setor 1106 Sul. Deparamos com esse indivíduo nas proximidades da sua casa, estava sentado na calçada, e ao proceder à abordagem, nós encontramos uma quantidade, algumas porções de maconha junto a ele e uma quantidade significativa de dinheiro. Franqueada a entrada da sua residência, dentro da residência nós encontramos a sua amasiada, que também já responde pelo tráfico de drogas, e dentro da residência nós encontramos uma porção de maconha, crack, balança de precisão e uma arma de fogo calibre .32. O batalhão de choque está em andamento, o curso operacional de Rotam, aumentando o efetivo da Rotam, e com isso a nossa área de abrangência aumenta significativamente, aumentando assim o patrulhamento, e consequentemente aumenta as apreensões, e com isso a efetividade do batalhão de choque. Então, pode estar ligando no 190, ou então pode ir pessoalmente ao batalhão de choque, todas as informações serão mantidas em sigilo, e com isso aumentando a sensação de paz da população palmeza.